Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Birras de Mãe. Vimos aqui fazer birras neste dia de calor e um dia depois de eu ter feito a luz. Ainda vão todos a tempo de te dar os parabéns. Sim, vão, vão. Podem ir ao Instagram e dar-me os parabéns, que eu sou daquelas que andam na rua a dizer que faz anos, sim. Eu também gosto muito, eu disse, também pus nas minhas redes sociais que tinhas, que era mãe e que celebrava esse facto, mas não disse a tua idade. Mas estava com medo que isso revelasse a sua? Não, não, eu posso evitar dizer a minha, 64. Eu também não tenho problema em dizer a minha, porque eu aparentemente tive um ano inteiro sem saber e achava que tinha mais um ano do que tinha e portanto agora ganhei um ano de vida. Ah, isso é uma boa técnica. É super prático, mas por acaso eu acho que é bom e um dia podemos falar sobre isso, porque acho que agora que me aproximo dos 40, e os 40 faz sempre um bocado de confusão, se eu achar durante dois ou três anos que tenho 40 anos, quando chegar aos 40 já não me vai fazer impressão nenhuma. Portanto, essa é a minha estratégia. Ótimo. É pelo menos um ano antes. A minha é sempre que me olho ao espelho a ir ver álbuns e pensar que para o ano estou pior do que neste, portanto não devo protestar. Não devo protestar. Vamos sempre para pior nesse sentido, portanto todos os anos são para celebrar. É verdade, mas e vemos para muito melhor noutros sentidos, porque ganham-se muitas coisas boas com a idade. Ótimas. Temos que fazer. Eu posso fazer uma birra só sobre isso. Eu também, eu também estou a favor da idade. Resolver a menor pausa, passar para a frente e depois é a coisa melhor do mundo. Não, mas eu queria-te fazer uma birra por uma boa razão, mas que no fundo está ligado a esta troca também de celebrarmos anos e festas e sermos tão próximos mães e filhos, que é numa reportagem do público, num artigo do público muito bem feito, com base em dados do European Social Survey, que no fundo inclui os países, os 27 Estados, membros da União Europeia, concluiu-se que em Portugal 49,5% dos jovens dizem sentir-se muito próximos dos seus pais em termos afetivos, sendo superados apenas pelos jovens espanhóis e gregos. E a média dos 27 Estados fica nos 37,9%. Pronto. Primeira coisa que a pessoa vai ler, e o artigo explica isso, é que somos de facto, tanto em Portugal como em Espanha, muito dependentes dos nossos pais. Até tarde. Até tarde. Financeiramente. Financeiramente. Financeiramente está agora quase em 30 anos, a data, a idade para sair de casa dos pais, o que só significa que os pais devem estar bastante pelos cabelos, diríamos nós. Pois, mas na realidade, olhamos e estes dados revelam que esta ligação específica que fala do afeto, diz que tantos que continuam a viver em casa com os pais, como aqueles que vivem fora, continuam a falar, e isto é medido, continuam a falar quase todos os dias ao telefone com os pais, etc. E eu comecei, aqui começa a minha provocação, Ana. Passamos a vida a falar do exemplo dos nórdicos. A escola dos nórdicos, a autonomia dos nórdicos, como... As bicicletas dos nórdicos. Exatamente, e como eles conseguem ter uma autonomia enorme, mas na realidade, e eles saem de facto de casa logo aos 20, 20 e picos, e essa parte do Estado responsabilizar-se por eles, e eles terem trabalhos e contratos, tudo isso é invejável. Mas quando vem a ligação afetiva é muito mais baixa aos pais e à família, tanto quanto dizem os números, claro, a estatística é sempre a estatística, não há, claro, que há de haver com as famílias completamente super ligadas, mas este, curiosamente, o número da solidão destes jovens também é muito alto. Pois. E então, se calhar, estamos a fazer tudo bem. Exato, se calhar, devemos estar sempre a queixar. Em vez de estarmos tão culpados de, ai, como se isto fosse uma coisa má. Como se fosse uma coisa, a mãe latina, a mama, não deixa os filhos saírem da asa, etc. Afinal, vamos é, ainda bem que estamos coladinhos a eles. Sim, orgulhosos, orgulhosos. E eu acho que os espanhóis têm mais orgulho nisso. Não, os espanhóis, exatamente. Se calhar por isso é que ainda estão melhor do que nós, porque já nem têm a culpa e aquele meio vergonha de assumir isto. Eu percebi a dimensão disso quando fiz uma amiga nova que veio de Inglaterra a viver para cá e que vive perto de nós e, portanto, vinha sempre connosco aos jantares de almoços de família de fim de semana e ela estava completamente... não queria acreditar que fosse possível que nós, todos os filhos e netos, nos reuníssemos todos os filhos de semana. E não era para obrigação sequer, era uma coisa que gostávamos de fazer e de manter. E ela estava muito impressionada. e não tem de toda essa ligação, também porque eles vão para a faculdade estudar para fora e, portanto, mudam logo... Fazem um corte. Fazem um corte muito abrupto. Mas, curiosamente, depois falámos sobre isso e mais tarde, com os filhos, ela relatava muito mais solidão e muito menos apoio, porque já não tinham apoio das famílias, já não viviam perto, já tinham ido viver para outro sítio, e depois tinham conhecido um namorado, como são todos de sítios diferentes, depois o grupo e a comunidade que tinham criado já vinham de outros sítios e foram viver para longe dos pais e, portanto, chegava uma certa altura em que só dependiam da comunidade para criar os filhos, ou seja, uns amigos, babysitting, etc., mas não tinham o apoio todo que nós temos. E ela estava a dizer, é mesmo invejável a segurança que eu sinto nestas famílias, porque as pessoas, pronto, mais... Nem todos os dias são bons. Sim, não, mais a mu, menos a mu, mas há uma sensação de... De pertença. De pertença e de tribo, não é? Que depois, se calhar, muita gente, e nós vemos muitos estrangeiros cá em Portugal, a tentar criar essa tribo, essa comunidade, e, curiosamente, eles dizem que é difícil fazer amigos em Portugal, porque os portugueses estão tão ligados às suas próprias famílias... Sim, que o fim de semana é ocupado. Sim, e que não têm tanta necessidade dessas outras relações, de aquelas coisas que as pessoas dizem que tentam fazer e que não funcionam, aquelas coisas comunitárias, de amizades, de trocas de babysitting, porque muitas vezes eles já têm os seus suportes montados e, portanto, não têm tempo ou tanta necessidade de investir nisso. É como tudo, há vantagens e desvantagens nos dois modelos, mas acho que é uma coisa para nos orgulharmos, de facto. Sim, eu acho que é orgulharmos e pensarmos que, neste momento, com uma imigração de uma faixa etária, que, no fundo, nós temos, não é? O teu irmão da faixa etária que imigra e que, lá fora, sentem a falta desse apoio. Mas nós temos muitas... Mas, apesar de tudo, viva os whatsapps, viva tudo isso, porque quando voltam é como se sempre cá estivessem estado. Mas é curioso isso, porque nós podíamos alegar que era só por causa desse corte, não é? Tipo, pronto, foram estar para fora. Mas hoje em dia sabemos que há cada vez mais miúdos a ir estudar para fora, ou fazer os seus percursos de uma forma... Já estás a partir a casa. Já estou a partir a casa. A partir que estão a sair, mas, na mesma, a relação continua a ser diferente, porque continuam a ligar para o whatsapp, porque continuam a fazer... Quer dizer, mantém a relação... Não tem a relação. Não tem a relação. Estiquei o motito a um netinho em proteca. Não, mas são coisas pequeninas. Ser avó. Ser avó. Ser avó. Ser avó e estar presente. Essas coisas muito pequeninas, mas que não têm importância em nenhuma, mas que contam que é um filho que, apesar de tudo, liga a dizer Ah, eu não dormo nada ontem à noite. O que é que eu faço? O que é que eu digo? E essa rede é importante. Por isso eu acho que... E é verdade. Eu digo mais uma coisa. Que hoje vi um post no Cordão, que é uma página de Instagram que vale a pena ver, em que comunidades de mães e pais podem partilhar as suas experiências, e ela está a falar de uma coisa que é verdade, que é muitas vezes esta nova parentalidade em que há um especialista que diz, ensina-nos, ensina-nos isto e é assim que se faz, e é assim que se faz, destrói esta passagem de avó para mãe e para pai e quase que nos convence que estamos a fazer tudo mal e que não há nada de maravilhoso para passar, quando nós, na verdade, temos orgulho na... Pronto, claro que há sempre os nossos traumazinhos e a minha mãe devia ter feito assim e o meu pai devia ter feito assado, mas, na verdade, à partida nós gostámos da maneira que fomos educados, ainda que haja pormenores que queiramos fazer diferente. Exatamente, ao contrário, e depois vão fazer exatamente iguais. Iguais. Mas, é verdade, eu acho que aí há uma competição, muitas vezes, entre mães e filhas, entre sogras e noras, e há outros fatores, mas depois de passar dessa primeira fase, em que as hormonas estão mais ao rubro... A pessoa diz, olha, dá lá o mel para pôr na xuxa, é aquilo que tu falavas. Já fui... Exatamente. Já estei 300 euros de especialista, mas agora, olha... Exatamente. Portanto, eu acho que passar dessa barreira da competitividade... E do medo e da insegurança. E da insegurança. E eu acho que essa certeza, que apesar de tudo, uma mãe tem de que a avó paterna, adora aquele neto, o partilhar com outras pessoas da nossa família, o amor aos nossos filhos... Sim, não há nada melhor. Não há nada melhor, porque acaba por superar essa barreira, que às vezes possa ter existido. Por isso, nórdicos são bem-vindos nas nossas famílias. É verdade, é verdade. Podemos adotar os nórdicos que precisam... Ah, era na Austrália, não era? Que havia os avós adotivos. Avós adotivos para imigrantes, que acho uma coisa mesmo bonita, tem que ser uma birra só. Só, só disso. Sobre isso. Mas, se calhar, não temos de ter vergonha aquele... Lembras-te que o teu cunhado e o meu genro italiano, que a mãe lhe mandou durante o confinamento, há mesmo uma empresa de comida italiana que se chama... Não sei de jeito. Tu é que andas a estudar... Italiano no Duolingo. A estudar no Duolingo. Mas que se chama a Mama Pod, ou a Mama que preocupa-se contigo. É assim uma ideia qualquer. Pois é um bom negócio, exato. Pois é, os italianos também deviam estar nessa lista de proximidade. Não estão... Estranho. Estranhamente estão um bocadinho mais distantes. Vamos ler o artigo no público todos e estudar. Quem tiver teorias... Não, e sobretudo o público tem a coisa boa, que tem lá o link para este dossiê, que no fundo recolhe os dados e analisa sobretudo a relação dos jovens com os pais nestes países. E, portanto, quem quer saber mais pode seguir aquele link e ir mesmo ao fundo da fonte. Só tenho que dizer uma coisa que eu sou... Que me fez rir para acabarmos. Que foi... Isto tudo é até aos 34 anos. Oh Ana, só deixaste de ser basicamente jovem há quatro. Há quatro. Eu acho que começam a exagerar um bocadinho. Com a extensão, não é? Com a extensão. Não é nada. Eu sei que se calhar é proporcional. É proporcional. Como já agora há muitos centenários. Pois é, é isso. Agora a juventude pode durar até os 40. A juventude pode ir até os 40. Mas acho que o córtex pré-frontal, apesar de tudo, já podíamos exigir algumas responsabilidades antes dos 34. Pois é, se calhar. Deixemos lá os adolescentes para os 17, 18, 20. Vai lá aos 22 e depois deixemos lá. Exato, exato. Está bem, subscrevo. Então sigam o link se quiserem. Se quiserem ouvir outras birras, basta virem ao público, Spotify, YouTube, ao nosso Instagram, Birras de Mãe. Se me quiserem dar os parabéns, também podem. Adeus! Adeus! O público fica no ouvido.